Pra vocês, Manute, toca, toca, toca pra nós! Seu garçom eu já te incomodei, nem me lembro de quantas tomei Só te peço, se por acaso ela entrar no bar Só te peço, se acaso ela entrar Avisa que na mesa 12 tem um cara de camisa preta Secando a segunda garrafa de uísque, tomando sem gelo Todo embriagado e largado enquanto ela não chega Avisa que na mesa 12 tem um cara de camisa preta Não tira ela da cabeça Enche o copo até derramar Alô, garçom fecha a conta do bar Hoje eu só saio daqui Quando ela me ligar, fecha a conta e o troco você pode ficar Seu garçom eu já te incomodei, nem me lembro de quantas tomei Só te peço, se por acaso ela entrar no bar Só te peço, se acaso ela entrar Avisa que na mesa 12 tem um cara de camisa preta Secando a segunda garrafa de uísque, tomando sem gelo Todo embriagado e largado enquanto ela não chega Avisa que na mesa 12 tem um cara de camisa preta Não tira ela da cabeça Avisa que na mesa 12 tem um cara de camisa preta Secando a segunda garrafa de uísque, tomando sem gelo Todo embriagado e largado enquanto ela não chega Avisa que na mesa 12 tem um cara de camisa preta Não tira ela da cabeça Não tira ela da cabeça Não tira ela da cabeça É gostoso, bate palma do Grosso do Sul!